Ó, velho, cara, velho, o cara vem destruir minha comunidade, aí o que a gente tem que fazer? Colocar pra trabalhar, velho. O Fabinho falando merda aí, ó. Aí, ó, agora quem pegou o toque foi o Fabinho. Ó, velho, esse aí é bom, velho. Ó, velho, esse daí é gelagem já, hein? Ó, velho, dá um oê, ó lá. E aí, galera, beleza? Estamos aqui, ó, pagando aí, ó. Pagando pelo preço, velho. Descaneca o vizinho aí pra galera da Jufaí. Começando... Começando o quê? Ó, velho, o cara veio atender até de moto, ó. Um de moto, o outro veio de carro, né, não, Fabinho? Uma casa própria. Mais casa? De volta... A minha terra. Minha terra. Tô sim na casa. Você destrói, constrói, que merda que é essa aí? Pra um cachorro. Não pode falar palavrão, porque aí não vai ficar legal no óbito. Ai... Não vai ter o Pima colocado aí, né? Nós estamos observados 24 horas. Ficou bicei vaidos? Tá bom, Fabinho. Chega. Vamos gastar esse res... Vai lá em casa lá, que tem gente pra rebocar ainda. O resto nós põe ali, ó, Fabinho, ó. Depois imprimir uma fotinha. E colar aí. Deixa com ele, porque ele tem contato no... Pera aí, vai. Pera aí, Fabinho. Tem que segurar aqui, colocar, velho. Desculpa aí, velho, desculpa aí. Tá bom, velho. Vamos aí, hein? Vamos ajeitar isso daqui, sei lá? É, já joga aí, já, né? Já gasta essa massa aí, já. Pra nós conseguir um sacrifício, pra devolver, não precisa devolver, não. Rolado de milho, assistente de pedreiro. Aí, velho. Afiliado, afiliado, afiliado. Aí depois você mostra. Nós saímos da construção pra vir fazer... Não, agora a senhora não vai cobrar aqui, velho. Não vai vir cobrar. Tá pensando que... Olha, eu gastei dois minutos e vinte e oito segundos do meu tempo. A gente não vai cobrar um serviço, velho. A gente vai pedir uma caixinha de Natal. Olha a caixinha de Natal do pedreiro. Tá gritando, velho. Como que é o nome daquele lá, aquele cara que faz o... O quê? Homem. Homem, homem, homem? Dá um chão pra galera aí, pro Vladimir. E aí, Flávio? Ah, empreiteira? Não, mas é o cara...